Todos, aqui nós já tivemos um esboço de time pro derby de domingo, aos poucos o técnico Tite vai administrando as perdas, principalmente no sistema ofensivo, né? Mas o Tite não tem o guerreiro, também não vai utilizar o Emerson Sheik, porque já sabe que ele não ficará. O Malcom está na seleção sub-20 e o Luciano segue machucado. O Wagner Love, que é o substituto natural pra vaga de camisa 9, segue afastado pra aprimorar a parte física, só deve voltar quarta-feira em Porto Alegre contra o Grêmio. Então, restou então para o paraguaio Angel Romero a titularidade, ele treinou durante toda a atividade aqui no CT nesta tarde, ao lado primeiro do Renato Augusto, como aberto um segundo atacante, e depois na segunda metade ao lado do Mendoza colombiano. Essa é a única dúvida, Mendoza ou Renato Augusto. Outra notícia importante, como o Elias vai servir a seleção brasileira, de novo ele foi sacado do time. Se contra o Fluminense era porque estava negociando com o Flamengo, agora é porque não jogará na sequência do Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique, então, foi mantido como titular no meio de campo. Há poucos meses nós conversamos com o zagueiro, novo titular da Zague, Edu Dracena, e ele falou não só sobre o Clássico... E agora os outros jogadores são características diferentes, de receber a bola, de fazer um dois. Então, isso vai... Requer um pouco mais de tempo para a gente adaptar a maneira desses jogadores jogarem. Por isso que ainda não está pronto ainda. Mas eu acho que pela dedicação dos treinamentos, pelo esforço que os jogadores estão fazendo ali na frente para buscar a sua vaga de titular, está muito grande e tomara que quem consiga ser titular possa nos ajudar. A gente pensa agora no nosso presente e o futuro. O presente é o Campeonato Brasileiro e o Palmeiras no domingo. Nada melhor do que você vencer o seu rival dentro da sua casa, para que você consiga seguir essa caminhada como a gente vem trilhando até o final do campeonato para que a gente consiga o título. Quem chega mais pressionado para domingo? Eu acho que não tem essa... Eu acho que você jogando em time grande, você é pressionado a todo tempo, né? Todo jogo é pressão para você ganhar. Então, mais uma pressão que a gente vai ter, mas tomara com a ajuda da torcida, com a ajuda do elenco, a gente consiga vencer o jogo. E por falar em elenco, o Corinthians corre contra o tempo, não tem muito dinheiro, mas quer pelo menos dois reforços para um ataque. Um camisa 9 e um jogador de velocidade. Mas também torce para que as propostas cheguem aos jogadores que estão aqui. O Napoli sondou o Felipe, o Wolfsburg quer Gil. O Corinthians quer vender jogadores, pelo menos um deve sair. O time não se opõe se os dois tiverem proposta, negociar os dois jogadores da mesma posição. Daqui do centro de treinamento do Corinthians, seguimos com o SportsCenter e o assunto agora passa a ser... ... Obrigado.